por aqui. Nós já vamos direto com informações e olha, vamos mostrar imagens que assustaram a região nas últimas horas. Um acidente registrado na noite de ontem em Porto Belo. Olha só essas imagens que já são agora de manhã. Essas imagens foram feitas agora há pouco lá na Avenida Colombo Machado Salles em Porto Belo. O motorista dessa caminhonete que a gente está vendo nas imagens, uma Amarok com placas de São José, despencou da ponte. O motorista perdeu o controle da direção e aí o veículo despencou dessa ponte que a gente está vendo nas imagens e o veículo foi parar nas águas do rio Perequê. Que susto, né gente? A gente vai continuar acompanhando as imagens e vamos mostrar a situação da ponte. A ponte não tem nenhuma proteção, então os veículos poderiam passar direto e cair no rio e foi exatamente o que aconteceu com esse motorista. Ele foi socorrido no momento do acidente, eu relembro que ocorreu por volta das 22 horas, às 10 horas da noite de ontem e somente hoje pela manhã com a ajuda de um caminhão guincho, esse veículo foi removido. O motorista foi então socorrido e encaminhado ao pronto atendimento municipal para aí sim passar por uma avaliação médica e ele já foi liberado, já está em casa, não ficou ferido, mas o susto foi bastante grande. Olha só essas imagens, gente, uma caminhonete Amarok, placas de São José neste acidente ocorrido ontem em Porto Belo, bairro Perequê. Grande movimentação e grande susto para os envolvidos neste acidente. E olha, as informações do coronavírus,